você já teve problemas na hora de formatar o seu computador você tem que formatar seu computador você tem que trocar de computador e ficar com medo de perder tudo que você tem no seu virtual DJ as suas configurações os seus mapeamentos tudo que você tem configurado no seu virtual DJ você quando vai fazer a transferência de computador ou formatar você corre o sério risco de perder tudo né então fica aqui comigo que eu vou te mostrar hoje como é que você pode fazer o backup de todas as informações de duas maneiras vou te mostrar da forma do próprio virtual DJ e de uma forma manual tá legal então fica comigo que você vai ver que você não vai perder nadinha do seu virtual DJ nunca mais valeu mas antes não esquece pedir aquele like fortalecimento aqui no canal nosso com a sua inscrição e compartilhar esse vídeo aí com os amigos valeu então vambora para o vídeo lá para interface do virtual DJ já estamos aqui na interface do virtual DJ tá aí ó a minha skin né vermelha né você tem aqui no canal como baixar esse skin aí eu já falei aí vou deixar o card aí em cima e o link do site do meu site tá lá na descrição aí para vocês irei lá e baixarem as skins para vocês tem muita coisa boa lá em valeu bom deixar de papo conversa afiada e vamos lá para dica de hoje né aqui ó onde é que vocês estão vendo aqui meu mouse né mexendo vai ter uma setinha avisando aí ó tá vendo aqui essa bolinha você tem clicando aqui você vai ver ó várias coisas aqui mostrar apenas música não sei o que e tal opção de display eita redefinição de pasta raiz e banco de dados o que é esse banco de dados tá aqui ó remover arquivos inexistentes dos bancos de dados criar um backup do banco de dados e restaurar backup do banco de dados o que que é esse backup para quem não conhece linguagem não entende o que a gente fala quando a gente diz backup é salvar tudo que você tem de informação e mapeamento qualquer coisa que você programou você fez uma configuração sua aqui no virtual DJ você não quer perder não é perder as as músicas né as marcações de hot que o das músicas não isso aí não tem nada a ver tá é perder essas configurações aqui ó quando você clica aqui em cima você tem as suas skins né eu tenho muito skin aqui tá você deve tá falando assim por cara esse interface daí do das configurações tá diferente da minha é porque aqui eu tô com a penúltima versão do virtual DJ tá eu tô com a 7921 essa aqui é a versão 2023 building 7921 tá essa aqui é a penúltima versão e essa mostra para vocês desse jeito aqui tá vendo você vir aqui em controladores ele mostra assim o teclado e diferente aí eu já expliquei no vídeo aqui como é que usa um pouquinho dela aqui depois eu vou fazer algumas coisas então como eu tava falando você vai ter as suas skins né aqui você vai ter a configuração do seu teclado da sua controladora várias modificações nas configurações do virtual DJ e tá do seu jeitinho como você usa e você não quer perder isso só que se você for lá e formatar ou tiver que trocar de computador você vai perder essas informações agora você não vai perder mais não tá você vai ver como eu falei tem duas formas para você não perder nada tá eu vou ensinar primeiro aqui já tá aqui no virtual DJ como você é salvar os seus backups as suas configurações aqui no próprio virtual DJ depois eu vou lá para fora e vou mostrar para vocês como é que faz lá fora tá bom você vai fazer isso aqui ó você vai clicar como eu mostrei ainda agora aqui nessa bolinha vai clicar no banco de dados vai vir aqui ó criar a backup do banco de dados você vai aguardar um bocado dois mil anos depois eu tenho muita coisa demora um pouquinho mas tá aí ó vai abrir essa janela mostrando que o backup foi feito aqui ó a data de hoje né foi feito o vídeo tá você tiver vendo isso aí no futuro 21 do 5 de 2024 2024 às 11 horas da manhã tá aqui ó ficou com 3 megas e 24 isso aqui tem todas as informações que tem no seu computador quer ver se eu abrir aqui você tem uma ideia aqui ó tá aqui ó folder history mappers pads playlist tudo que você tem no seu computador está aqui ó vocês estão notando que não veio a pasta skins ou seja as essa versão aqui não tá salvando as skins tá vendo ele não tá salvando as skins eu não sabia tô sabendo disso agora junto com vocês hein antes ele salvava tudo bom o que que acontece as configurações do seu virtual dj estão salvas você perdeu algumas coisas certo mas as configurações básicas você salvou tá aqui então você não vai perder mapeamento histórico nada do que você já fez o seu virtual dj nem configurações para que você possa restaurar isso tudo colocar de volta no seu computador o que que você vai fazer vamos supor você já foi lá formatou seu computador ou trocou de computador tá computador novo instalou o virtual dj você quer pegar tudo de volta para poder usar normalmente a sua controlador o seu virtual dj do seu jeito você vai vir aqui agora clicar na bolinha de novo banco de dados e vai clicar em restaurar backup do virtual dj você vai clicar aqui aí aqui vai dizer tudo que você quer restaurar você quer restaurar toda aquela pasta aí você vai clicar em tudo tá e vai dar restaurar selecionar arquivo aqui eu vou selecionar qual o backup que eu fiz eu tenho vários backups porque às vezes o último não ficou legal foi corrompido então eu pego um mais recente que eu tiver antes desse para poder me salvar eu sempre tenho os backup salvos eu sempre deixo tipo os três últimos os quatro últimos salvos se eu tiver muito claro eu vou jogar fora né também não vai me interessar então você vai ter aqui vai selecionar qual você quer e vai mandar abrir e ele vai fazer toda a restauração do seu virtual dj eu não vou fazer aqui porque meu virtual dj tá todo reguladinho bonitinho não preciso fazer isso mas você é só escolher uma pasta e clicar em abrir e vai ser restaurado o seu virtual dj do seu jeito ele vai voltar a ser do seu jeito tá bom bom a outra forma que tem de você salvar os seus arquivos do virtual dj as suas configurações do seu virtual dj é você vir aqui no seu navegador tá clicar em documentos virtual dj aí é que tá você vai pegar todas aí vai ficar um pouco maior você viu que o arquivo lá ficou com 3 mega tá se você tiver muita coisa o arquivo vai ficar um pouco pesado você vai ter que ter um bom pendrive tá um pendrivezinho que caiba isso aqui tudo tá bom eu geralmente eu jogo para nuvem eu deixo na nuvem o que que eu vou fazer eu vou selecionar todos esses arquivos aqui vou apertar a tecla control mais a letra a ou seja control a aqui em cima eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou dar aqui ó adicionar arquivo tá pode ser um dos dois eu vou clicar nesse daqui de cima virtual dj ele vai criar uma pasta escrita virtual dj só que eu não quero esse nome tá eu quero aqui ó vou clicar e vou escrever e vou colocar a data aqui ó vinte e um zero cinco dois mil e vinte e quatro tá tudo certinho eu posso escolher entre rar e zip eu coloque um dos dois nunca coloque nesse aqui não que até hoje eu não usei ele não sei para que que serve nem que que acontece geralmente eu uso rar ou zip tá eu vou deixar no rar mesmo e vou dar ok ele terminou de fazer compactação tá aqui ele criou backup virtual vinte e um dos cinco dois mil e vinte e quatro que que eu vou fazer vou pegar essa pasta vou salvar ela num pendrive numa hd externa numa nuvem em algum lugar para que eu possa fazer a formatação a instalação de um novo virtual dj ou na mesma máquina numa outra máquina e não perder absolutamente nada fez essa formatação fez essa nova instalação no novo pc que que você vai fazer vai pegar essa pasta aqui vira nos documentos né vai vai vir na pasta virtual dj que vai ser criada pelo novo virtual dj vai dar dois cliques você vai mandar descompactar essa pasta ele vai ele vai criar uma pasta aqui com todos esses arquivos que que você vai fazer depois disso você vai pegar essa mesma pasta pegar o tá aqui ó ele criou aqui tá não tá completo que eu mandei interromper ele vai ter criado vai pegar todos os arquivos controlar clicar com o botão direito copiar vir pro lado de cá aí clica do lado de fora clicar com o botão direito e mandar colar ou ctrl v não vou fazer porque meus arquivos já estão todos certinho certo você vai ter todo o seu virtual dj restaurado para você usar ele novamente do seu jeito então tá aí as duas formas pelo próprio virtual dj aqui na interface nessa bolinha você pode criar e restaurar por aqui certo ou por aqui fazendo a cópia da pasta do virtual dj então é isso aí essa foi a dica de hoje aí para vocês aí como fazer o backup aqui do virtual dj tá para você não perder absolutamente nada toda vez que você vai fazer uma formatação ou trocar de computador ou às vezes você tem um é um usa o notebook tem um pc e quer usar o virtual dj nos dois então você pode usar as mesmas configurações nos dois tá legal então valeu galera não esquece deixa aquele like aquele joinha aí se inscreve no canal compartilha esse vídeo deixa aqui nos comentários o que que você quer ver nos vídeos da da sua dica que eu vou ter o prazer de responder e tentar fazer mais conteúdo para vocês aí através da dica de vocês mesmo tá legal valeu demais muito obrigado até o próximo vídeo e fui